Esse senhor está aqui sentado, representado, com o nome de Paulinho, que a gente chama de Paulinho da Faça. Então, é um senhor golpista. Fala, golpista! Queria um coro. Fala, golpista! Fala, golpista! 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 Está envolvido em corrupção! Corrupção ativa! Corrupto! Corrupto! Clara! Não queremos que eu não se torne ao nosso ato. Corrupto! 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 Vai ter golpe! Represento a central sindical que afronta os direitos dos trabalhadores. Vai ter golpe! Vai ter golpe! E eu, como cidadão, fico indignado de viajar ao lado de uma pessoa que quer retirar direitos dos trabalhadores em nome de uma farsa sindical. Então, golpista! Senhor, por favor! Então, golpista! Golpista! Vocês, é que fazia! Golpista! Golpista! Patnaval! 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 Paró! O chique final de слушar! Parquista, fascista, conquista, conquista, não passarão!